Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Bom, a gente vai falar um pouquinho de hackers, né, no, na verdade, cheaters dentro do PUBG Eles publicaram um vídeo falando o que eles estão fazendo para melhorar a situação dos cheaters no jogo Que desde o lançamento tem sido um problema, né E assim, eu já lidei, eu não encarei muitos hackers, já encarei uma quantidade razoável de hackers online E realmente, quando você morre por um hack, você viu que é um hack É uma revolta tão grande que dá vontade de você desligar e não jogar mais o jogo Então eu, eu sei, é porque eu sou oficiado, assim, eu quero voltar a jogar o PUBG Inclusive essa semana, quero quarta-feira fazer uma livezinha de PUBG Mas eu gosto muito do jogo, então eu não abandonei completamente Mas eu consigo entender que várias pessoas que devem ter jogado, estavam jogando, achando legal Pegaram o hacker, pararam de jogar Isso é uma coisa comum que acontece, não só no PUBG, mas em muitos e muitos jogos Quando você tem uma experiência estragada desse jeito, é um negócio que dá vontade de você Cara, que lixo isso aqui E aí, né, o time do PUBG, que, assim, eu vou te falar que Desde o início desse ano até agora, eles têm se mexido, né Têm feito coisas, se é bom ou ruim Mas têm feito coisas, estão se mexendo Estão se comunicando melhor até e tal E aí eles falam, o que que acontece? É, todas essas, porque é muito difícil você lidar com cheater, né Primeiro, porque os softwares são cada vez mais sofisticados que os caras usam Então é difícil, e principalmente que sempre tem novos Então é muito difícil você ter uma máquina que tenha esse anti-cheat E que se previna de tudo Então é muito difícil se prevenir de tudo Claro que tem lá os negócios pra você se prevenir, você usa Mas de tudo é difícil Toda hora vem cheat novo, é bizarro Então o que que eles estão fazendo? Estão fazendo uma coisa interessante aqui Que é um negócio, que eles estão fazendo análise de comportamento Tá? É assim, você morreu, você Tipo, eu tô jogando, morri Aí eu suspeito, cara Foi estranho, foi estranho Aí você olha o kill cam, você vê lá que o cara tava atirando na parede, tá ligado? E te matou Aí você fala, cara, isso é um hack Denuncia Quando você denuncia, o time vai avaliar Eles falam que eles estão avaliando o máximo que podem e tal Eu sei que é muito, mas o time avalia Quando o time avalia e descobre que é um hack, confirme, banhe a conta Eles utilizam um algoritmo de machine learning Que, né, é um robô Que vai ler aquilo E ele vai interpretar o comportamento E se outros players tiverem um comportamento igual Ele vai lá e bane sem você ter que denunciar Porque o PUBG, assim, obviamente tem lá o sistema de anti-cheat Que pega quando você tá usando o software, que tá usando o hack Mas às vezes não consegue pegar E aí, depende das denúncias Então assim, cara, se você suspeitou que alguém usou hack contra você Denuncia Porque se o cara não usou hack, não vai acontecer nada com ele Ele nem vai saber que foi denunciado nada Então denuncia Você acha que é hack? Denuncia Que isso é importante pra fazer com que a máquina, né, é... Descubra o que tá acontecendo e tente evitar novos problemas Hacking em jogo multiplayer é bizarro É um problema muito grande que muitos jogos enfrentam, não só o PUBG Bom, gente E agora eu vou falar do maior fracasso que o Playstation teve nessa geração Na minha opinião Que foi o Playstation Classic Galera, o Playstation Classic foi uma tentativa da Sony, né Em farmar em cima do Nintendo Na verdade não foi só a Sony que fez isso Várias empresas fizeram o seu console clássico Mas era a intenção de farmar, né, em cima do Nintendo Classic O Nintendo Classic que foi um grande sucesso E o Super Nintendo Classic também Que além de esgotar em todos os lugares Essas versões clássicas do Super Nintendo e do Nintendinho Nunca mudaram o preço O que acontece hoje é que O Playstation Classic, pra começar Ele saiu por 100 dólares, tá? O preço que eles botaram no Playstation Classic é 100 dólares Sendo que lá nos Estados Unidos, cara Com facilidade com promoção Você compra um Playstation 4 por 200 dólares E os caras estavam querendo vender o Playstation Classic por 100 Já começou errado, por quê? Os Nintendo Classics custavam 60 dólares Então, tipo, é muita arrogância você achar que você vai botar o console Que é o Playstation Não é, não tem a nostalgia que os da Nintendo tem Não é Nintendo, ok? Mas a gente ainda vai pro problema maior disso aqui Por 100 dólares Rapidamente cortaram o preço e tal E hoje, você consegue comprar por 20 dólares nos Estados Unidos O negócio que em dezembro do ano passado era 100 E já está saindo por 20 dólares encalhado em todas as lojas que você vai Quando eu fui nos Estados Unidos recente Bom, já fui várias vezes esse ano Toda loja que você vai tem esses troços até o teto É tipo, ninguém quer, ninguém quer E aí você vê o outro problema do Playstation Classic Que o catálogo de jogo que eles colocaram no Playstation Classic é lamentável Tem jogos bons? Tem Mas são pouquíssimos jogos bons O Playstation 1 tem uma gama de jogos incríveis E só tem um ou outro nesse Playstation Classic Pra mim, o grande problema do Playstation Classic na verdade foi esse O preço de 100 dólares era muito caro, claro Mas não ter todos os jogos que a galera queria É uma coisa absurda Parece que a Sony viu Caramba, hein? A Nintendo ganhou dinheiro aí vendendo esse negócio, hein? Vão fazer aqui na correria E aí, não levou o tempo que deveria pra licenciar Porque o que acontece? Pra botar esses jogos, os grandes jogos famosos No Playstation 1 Apesar de ter o Metal Gear, ter o Final Fantasy VII e tal Mas precisava ter muito mais do que isso É, você precisa licenciar isso com as publishers, né? Então o que parece é que a Sony não deu o tempo devido pra fazer isso E pra fazer uma seleção, tipo assim Não, vai vir com 20 jogos Mas vão ser 20 jogos daqueles dos mais marcantes da história do Playstation Não foi isso, não foi isso E isso foi desde quando foi anunciado, tá? Não foi falta de aviso Quando foi anunciado o catálogo de jogos de Playstation Classic A internet inteira falou Eu não vi um falando Caramba, foda Não, todo mundo falou Pô, é isso? Procure qualquer fórum em qualquer lugar Todo mundo A mídia inteira, né? Até, e obviamente os próprios fãs Não, cara Tipo Não, não vejo nenhum sentido em comprar isso Não tem jogos tão legais assim Não tem esse fator todo, né? O que o Nintendo, né? O NS e o Super Nintendo Classic Tinham Então assim Hoje tá 20 Você consegue comprar 20 dólares do Playstation Classic nos Estados Unidos O preço base assim que você acha em qualquer lugar Você acha uns 40, sabe? Tem alguns lugares que vendem a 60 Mas em geral tá 40 ou 20 dólares O troço que era 100 até um tempo atrás Então assim Na matéria que eu tô lendo aqui Fala que realmente não adianta só você botar uma marca famosa Que você vai conseguir vender É, assim Tem algumas coisas que você consegue Só botando a marca Não foi o caso do Playstation Classic E particularmente eu acho isso bom, sabe? Eu acho, galera Que a indústria dos games Assim A indústria dos games Assim Os gamers em geral Nós somos um dos públicos Consumidores mais exigentes do mundo Sabe? E assim Eu acho isso importante Porque como nós somos fãs também Nós somos fãs de diversos jogos e tal É... A gente não tem muita escolha Né? Por exemplo Sai o novo Mortal Kombat E eu sou fã do Mortal Kombat minha vida inteira Eu não vou comprar? Claro que eu vou comprar Só que Vocês viram o meu review do Mortal Kombat Eu tenho muitas coisas reclamadas no Mortal Kombat Então a gente reclamou mesmo assim Então como a gente vai acabar gastando nosso dinheiro A gente tem que sempre brigar Pra melhorar tudo isso E é muito bom a gente ver Nessa situação, por exemplo No Playstation Classic Que a galera falou com a carteira Não vamos comprar qualquer porcaria E pronto Não compraram O troço aí tá encalhado nas lojas Com o preço Assim Absurda redução de preço Que esse negócio tem As lojas fazendo promoções loucas Pra se livrar desse negócio Pois é É bom Isso é um aprendizado Que a Sony vai ver, cara Pois é, né? Eu acho que da próxima vez A gente vai ter que fazer um negócio um pouco melhor Pra poder vender isso aí Boa galera, você aí Jogou o Sekiro Shadows Die Twice Aquele jogo lá Da Frontsoft Ultra difícil Boladão Não sei o que Pois é E aí muita gente não jogou Não curtiu e tal Porque o jogo realmente é muito difícil Muito difícil Ficar horas nos chefes e tal Não é um jogo pra todo mundo Mas é um jogo no estilo E tem uma Tem uma É Uma legião de fãs Que gosta de sofrer desse jeito nesse jogo Pois é E aí No PC Os modders Adicionaram Um mod Que deixa o jogo no fácil Pois é Aqui ó O mod de um grupo chamado Tenderbox Altera elementos do jogo Pra deixar a aventura menos desafiante Entre as mudanças O protagonista de Sekiro Causa Sekiro Como é que fala? É Sekiro ou Sekiro? Eu não sei Bom Causa mais dano E tem defesa e estamina maiores A taxa de aparição de itens é maior Não há dano ao cair de grandes alturas E mais Ainda que esse seja o primeiro mod Deixar Sekiro mais fácil Certamente é um dos mais bem feitos E que preservam muito a narrativa Estilo original do jogo Sem comprometer demais a experiência Obviamente Só pode ser Jogado no PC Esse mod E aí eu acho divertido Aí eu acho interessante Porque eu sei que a galera Fica revoltada Quando o povo fala Não, a FromSoft tem que botar Um modo fácil no jogo Eu não acho que Como eu já falei pra você Eu acho que o desenvolvedor faz o jogo A questão da dificuldade do jogo A dificuldade do jogo Ela está intrínseca Junta com o game design Entende? E quando o desenvolvedor faz o jogo E faz aquela dificuldade É a visão dele daquilo ali Então a dificuldade é importante Pro game design Então assim Se os desenvolvedores da FromSoft Quisessem Botar um modo fácil no Sekiro Ok, bota Eles que criam o jogo Eles fazem do jeito que eles quiserem Agora, tipo Obrigar os caras a fazer Contra a vontade deles Que é isso que Boa parte da mídia americana queria Mas agora o mod, né Brincadeirinha E agora você vai poder aí Se você, né Não conseguiu jogar Achou muito difícil e tal Se você quiser jogar no Easy Você vai poder Bom, gente Pokémon Você sabe como é Pokémon Não preciso nem ficar Me estendendo com isso, né Ontem Ontem eu fui no Anime Friends, né Ah, é Lembrai Eu gostei por caramba Inclusive eu tenho Bonequinhos novos Pra mostrar pra você Depois eu mostro Me segue no Twitter Que eu devo mostrar Meus bonequinhos lá No Instagram também É... Eu fui no Anime Friends, né E aí tinha A apresentação de banda Cantando músicas japonês Os animes E aí, cara Os caras cantaram Música do Pokémon Moleque Arrepiei tudo Nossa Pois é E é o seguinte Dia 21 de julho Daqui a pouco Semana que vem, né Teremos mais novidades Pokémon Sword and Shield O novo jogo de Pokémon O primeiro jogo de Pokémon Da história que vai ser Pra console Meu Deus Quanto tempo eu esperei isso Olha só Ó 21 de julho vai ser o próximo domingo Que o programa Pokente Vai pro ar Prometendo compartilhar as informações Mais recentes dos próximos jogos Da série Pokémon Nintendo Switch Vai ser um programa de televisão lá A gente sabe que a Nintendo faz Nintendo A Game Freak A Pokémon Company Eles fazem muitos eventos Só no Japão Sobre Pokémon Mas é claro que as informações Vão vir pra gente Eu tô muito animado Pra saber o que mais vai vir Porque tudo de Pokémon Sword and Shield Tá sendo mostrado E eu tô curtindo Mas é aquele parada, cara Eu, a minha visão Minha visão de Pokémon Ela é completamente nebulosa Eu não consigo ver nada de errado nunca Não, mentira Eu consigo sim Eu juro Eu juro que eu fiquei Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo Fiquei orgulhoso de mim Na minha review do Pokémon Let's Go, tá Eu fiquei orgulhoso de mim Que eu consegui criticar várias coisas Do Pokémon Let's Go Achei que eu não ia conseguir Porque eu amo tanto Pokémon Mas eu consegui Então eu também vou Por enquanto eu tô achando tudo lindo, tá Por enquanto o Pokémon Sword and Shield Tô achando tudo lindo Tô adorando Mas se tiver alguma coisa que eu não gosto Eu acho que eu vou falar Né? Acho que eu consigo Mas é difícil É difícil Bom E também sobre Pokémon Lá no Japão, galera O Lapras Olha que coisa linda O Lapras foi eleito Embaixador do turismo Em uma certa região do Japão Fala, cara Os japoneses A cultura japonesa é tão incrível, cara Não só a cultura milenar deles Mas a cultura pop atual É tão incrível, cara É tão incrível E aí a gente pode Não Um Pokémon vai ser embaixador É muito foda Aí aqui, ó É... Legal Muito maneiro isso Eu só quero ver as Olimpíadas no Japão O cara vai ser Pokémon Patrocontelado Vai ser uma coisa incrível Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clique no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu